Talvez você já tenha escutado a frase que diz, no mundo atual, nada será como antes. Essa é uma grande verdade. E hoje eu vou falar para vocês sobre a nova rota da seda. Talvez você se pergunte, mas eu nem sei se tinha uma rota da seda. E o que é a nova rota da seda? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal AcelerX Sport. Fica nesse vídeo até o final e você vai entender o que é a nova rota da seda e o que isso interfere aí com você, no seu trabalho, aqui no Brasil e no mundo. Tá certo? Se você está chegando aqui agora nesse canal, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Seja bem-vindo e bem-vinda. Aproveita agora, antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal. Dá teu like também para não deixar para o final. E logo após a vinheta, você vai ficar com esse conteúdo inédito e realmente importante para você. Tá bom? Então, se você não conhece os nossos cursos, visite o nosso website e participe de nossas mentorias. AcelerXSport.com Lá você vai conhecer todos os programas disponíveis e você pode participar e melhorar o seu conhecimento profissional, tanto para quem quer exportar ou quem quer importar. Aqui nós temos informação para você. Fica agora no vídeo até o final e logo após a vinheta, vamos falar sobre a nova rota da seda. Aqui, pessoal, eu tenho o Mapa Mundi e não é só decoração. Eu olho bastante os países que eu trabalho, as rotas, né? Porque quem trabalha com comércio exterior tem que se preocupar com a logística e é uma coisa que eu faço bastante para buscar soluções, entender o funcionamento da economia global, tá? Mas vamos falar exatamente do assunto de hoje. E eu comecei com a seguinte expressão, né? No mundo atual nada será como antes. E é verdade, porque se fala hoje da nova rota da seda. Mas antes de começar falando da nova rota da seda, tá? Eu vou falar para vocês sobre a primeira rota da seda. A primeira rota da seda, tá? Ela é muito antiga, se fala, né? Historicamente. E ela está no oitavo milênio antes de Cristo, tá certo? E é do tempo do Marco Polo. Quando, tá? Existia um comércio entre a Pérsia, o reinado da Pérsia, que dominou todo o Oriente Médio, boa parte do mundo civilizado da época, e a China, tá? Enviava a seda, tá? Que era um produto extremamente sofisticado para roupas de luxo, para a Pérsia. E essa foi a primeira rota. A primeira rota da seda vem daí, que ligava, né? A Ásia Sul, tá certo? A China, a Pérsia. É daí que vem. Então, essa é a primeira rota da seda, tá? Agora, o que é a nova rota da seda, tá? Ela se formou através de uma série de projetos. E liga, 7 mil quilômetros, eu vou colocar, inclusive aí na tela, tá? Você vai ver aí o mapa, ó. São 7 mil quilômetros, tá certo? Um projeto de rotas por trem e também oceânicas, tá? Marítimas, para integrar a China, a Europa e também os países da África. É um projeto realmente muito ambicioso da China, tá? Foi um projeto que começou no ano de 2013, por iniciativa do presidente Xi Jinping. E a visão deles, tá? É que a China vai ser realmente integrada a 152 países que já estão participando desse projeto entre a Europa, a África e a Ásia, tá certo? Com rotas ferroviárias, terrestres e marítimas, tá certo? E por que que ele chama One Belt, One Road? O que que tem a ver com isso, né? Que é uma expressão que se fala sobre a nova rota da seda, tá? Como o RO ou o OB, que é o One Road, One Belt, tá? O R, O B. E o cinturão, tá? Ele visa interconectar por terra a China com a Europa, como eu já falei. E também vias alternativas vão conectar a Ásia Central ao Oriente Médio e a Rússia também. A Rússia também tem parte na Europa. Moscou fica próximo, né? A Europa. E, além disso, a rota tem a conexão marítima, tá? Avisando conectar, solidificar a posição chinesa com o continente africano, onde a China já tem uma participação muito grande, tá? E já está conectando portos localizados em Bangladesh, Mianmar, Sri Lanka, Djibouti, chegando à Europa. E também o porto de Pireus, na Grécia. Então, é um projeto realmente muito ambicioso. Está em pleno desenvolvimento. E quais são os pontos relevantes? Vou citando aí pra você. Primeiro, a China realmente já passou de ser um país emergente, mas já é a segunda força econômica do mundo, tá certo? Então, esse projeto da nova rota da seda é um projeto geopolítico e que não visa só o comércio, mas um mundo interconectado. Então, tem tecnologia dentro desse projeto da nova rota da seda, tem redes de fibra ótica unindo os países. Como eu já falei, tem 152 países participantes. Nessas ferrovias é para trens de grande velocidade, os famosos TGV, tá? Portos de grande porte, com calado para receber navios de grande capacidade de containers, estradas inteligentes, porque já é uma realidade, né? Os caminhões sem motorista, os caminhões autônomos, os carros autônomos, tá certo? E também um novo padrão de moeda. Então, o dólar já não é mais o padrão mundial, já tem o próprio yuan e as criptomoedas cada dia tomando mais espaço nas trocas internacionais, seja na Ásia, como também na Europa e no Oriente Médio. E aí, esse é o Xi Jinping, vocês estão vendo aí na tela. Como eu já falei, o projeto começou em 2013, só que detalhe, ele não é um projeto só do presidente, ele é um projeto de Estado. Já existe uma secretaria para cuidar da nova rota da seda. Envolve 152 países, são investimentos muito relevantes, já se estima que vai chegar a um trilhão de dólares. E por isso, pessoal, que o BRICS foi ampliado. Então, o BRICS já é um processo de ampliação, o Brasil não concorda muito com a ampliação, porque até então o BRICS era só cinco países, incluindo o Brasil, Rússia, China, Índia e a África do Sul. Mas agora já é uma realidade, vários países entraram, países do Oriente Médio, da África, como o Quênia, como o Egito, a Arábia Saudita. E esse é um legado que o presidente Xi Jinping, que está se reelegendo e a própria lei da China permite que ele se reeleja indefinidamente, até ele se aposentar por questões de idade, de saúde, esse é o grande legado. É justamente criar essa nova rota da seda. E agora eu vou falar para vocês alguns pontos interessantes, especificidades desse projeto. Então, ele é impulsionado pela economia chinesa, que é o grande país emergente. É um projeto geopolítico, geoeconômico e geoestratégico. É um projeto realmente moderno, que a tecnologia e a interconexão é brutal, representa 65% da população do planeta e é objetivo a construção de vários itens de infraestrutura, como eu já falei. Mais detalhes, a China hoje ocupa uma liderança, rivaliza com os Estados Unidos, com uma grande potência mundial. Então, o objetivo desse projeto é abrir mercados para as empresas chinesas, sobretudo na Europa, na África, mas também em outros continentes, como aqui o continente sul-americano. Então, na América do Sul, também faz parte das intenções da China de ampliar. Inclusive, se fala que haverá uma ferrovia ligando o Peru ao Brasil para poder levar os grãos que o Brasil hoje exporta via marítima pelo Pacífico, para não ter que os navios que saem de Santos terem que passar ou aqui pela Terra do Fogo ou pelo Canal do Panamá. Então, para não ter essa dependência, se está já em fase de negociação, uma ferrovia ligando os portos do Peru ao Brasil para ver o escoamento de soja, por exemplo, que a China compra muito aqui no Brasil. Isso vai ter um impacto, pessoal, muito grande, já está tendo no mercado de trabalho, porque todos sabem que o grande impacto hoje é não ter emprego pela tecnologia. Tem muita gente ficando desempregada por conta da inteligência artificial. E esse projeto da nova rota da seda, com a liderança da China, visa levar, sobretudo para os países pobres, como os países africanos, oportunidade de trabalho. Então, realmente é um impacto muito grande, porque uma das grandes preocupações, além das mudanças climáticas, é a questão do emprego. E qual é a posição do Brasil? O presidente Lula, recentemente, declarou que ele quer escutar e quer conversar com o presidente Xi Jinping, porque o Brasil ainda não faz parte dos 152 países da rota da seda. E o Brasil já tem investido e quer investir muito mais em fontes renováveis, como, por exemplo, a energia solar, porque com as mudanças climáticas o país já não aguenta mais. O oceano aqueceu a água em dois graus. Vocês têm visto por aí furacões que nunca aconteceram. Aqui no Brasil a gente está enfrentando uma seca muito prolongada. A própria Amazônia tem vários rios que secaram. Então, a solução é investir em energias renováveis, como a energia solar, está certo? Aproveitar, porque a própria energia hidroelétrica, como você vê aí na tela, com os rios, muitos rios secando, fica comprometido. Então, você tem que criar novas soluções para a sustentabilidade do planeta e para a matriz energética. As ferrovias também é outro modal logístico muito importante dentro da nova rota da seda. E se estão construindo já diversas ferrovias na Ásia e na África para fazer essa interligação, com trens de alta capacidade, tanto para carga como para passageiros, está certo? Para que as rodovias inteligentes, com sensores, para que os novos veículos modernos e movidos à eletricidade possam trafegar. Outro ponto importante dentro da nova rota da seda é o investimento em portos de alta capacidade, baixando, aumentando o calado para receber navios porta-containers de altíssima capacidade, que o Brasil, por exemplo, ainda não tem essa condição em função dos portos antigos com o calado reduzido, está certo? E agora, para a gente ir concluindo esse vídeo, vou falar um pouco dos números, está certo? Os investimentos bilionários estão sendo feitos pelos bancos chineses. Recentemente, em 2017, o governo chinês anunciou que o projeto pode chegar a um trilhão de investimentos. Vale destacar que quem participa desse projeto de investimento brutal tem que realmente priorizar a balança comercial com a China, para poder realmente participar desses investimentos vultuosos que o governo chinês tem feito. Pequim anunciou, a China, que os países que entregam o projeto já recebem uma cota direta de R$ 9 bilhões para poder participar. Então, todos os países que já estão participando, R$ 152, receberam R$ 9 bilhões de investimentos diretos para o financiamento da infraestrutura. Bom, e agora a All Board, One Belt, One Road, a All Board no Brasil, que é a nova rota da seda. Então, a China dá sinais claros de que o Brasil precisa participar. Inclusive, nesse exato momento, está havendo a cúpula do BRICS, onde o Brasil, com certeza, está sendo inquirido para vir a participar. Em breve, vai haver a cúpula do G20 no Brasil e o presidente Xi Jinping vai vir ao Brasil. E um dos assuntos, uma das pautas mais importantes, é a participação do Brasil, a aderência do Brasil, o engajamento do Brasil, dentro do projeto do All Board, One Belt, One Road, da China. E quais são os impactos para a economia brasileira, para a gente ir concluindo? É justamente o Brasil poder realmente receber esses investimentos. E o que é mais positivo? É a oportunidade para empresas brasileiras participarem na construção da infraestrutura, as grandes construtoras brasileiras. E o Brasil também vai poder aproveitar as novas rotas marítimas para ter melhores custos de frete e outras facilidades nesse comércio bilateral. Agora, também tem pontos negativos que se deslumbram. Então, o Brasil tende a perder espaço, tanto para os países da Ásia, que são os maiores mercados, porque um dos grandes mercados dessa nova rota é a própria Índia, que é hoje o país com a maior população mundial. E os países africanos, que já estão participando já há algum tempo, desde 2013, no projeto. Além disso, o maior favorecimento dos países com empresas de alta tecnologia. O Brasil precisa investir mais em tecnologia para poder participar de uma forma mais ativa. Agora, realmente, a China tende a ser o protagonista e o Brasil vai ter uma função de acompanhar a China nessa nova ordem mundial. Para concluir, eu queria fazer algumas perguntas, você que está escutando esse vídeo. Então, você pode falar como... Você que já é exportador, importador, está certo? Ou mesmo uma empresa que ainda nem exporta, nem importa, e diz assim, o que tem a ver com isso? Isso é lá para as empresas grandes e tal. Mas a questão é o seguinte, com a participação da China cada vez maior na economia mundial, com essa liderança, e veja que não é só uma questão comercial, tem investimento em infraestrutura muito forte. Então, a pergunta é, você já faz negócios com a China? Segundo, você investe em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento do seu produto para você participar, sendo na exportação ou mesmo na importação de matérias-primas mais sofisticadas para aproveitar o novo mercado? Porque senão você não vai vender, quem vai vender são os chineses. Você está pesquisando novos setores emergentes, como as energias renováveis, é o que se diz o ESG, a nova ordem mundial, que é produzir com sustentabilidade, com governança corporativa e com cuidado social, com melhores condições sociais para as pessoas que trabalham. Então, é muito importante que você conheça das energias renováveis, a energia solar e outras fontes de energia e meios de produção. E tudo isso tem a ver com a China. Então, se você quer ajuda para desenvolver fornecedores na China, entre em contato conosco. Basta você mandar um e-mail para semoura.com.br Nós temos contato com as câmaras de comércio chinesas e com empresas e podemos desenvolver fornecedores para a sua empresa. Está certo? Se você quiser interagir conosco também pelas redes sociais, você pode nos acompanhar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e aqui pelo YouTube. Basta colocar lá, trader__carlosmoura ou aqui no canal do YouTube, acelerexport.com. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá teu like e a gente se vê na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar na tarefa de exportar, importar mais e melhor. Um abraço. Sucesso a todos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto